Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia Olha onde eu estou galera Por dia que eu estou por cá Estou aqui ó Dentro de um Canavial de bananeira galera Muito bonito Por si né Meu amigo Marco Dias foi ali Estou aqui mais uma vez galera Visitando o amigo Marco Dias Mostrando para vocês As belezuras que tem por aqui Só bananeira galera Bananeira Olha lá meu amigo Marco Eita coisa linda Isso é coisa linda assim Se ver pessoal Acompanha aí Acordei agora Aí vem aqui mais um amigo Marco Aqui dentro Fazer um serviçozinho né Acompanha aí que eu vou virar a câmera Para mostrar para vocês aqui Tamo junto Olha aí galera Quanta coisa bonita Começando pelo Por esse cachimbão galera Olha Olha só o que tem aqui Olha Um aqui Outro lá galera É riqueza Coisa bonita Coisa linda Olha aí Olha aí que coisa linda galera Olha que coisa bonita Parece Maracujá Mas não é não Olha só Olha aí galera Que coisa bonita aí Canavial de bananeira lindo Show papai Esse cachim de banana Cada um menorzinho Que o outro Oi Carro Olha aí galera Olha aí galera Coisa bonita aqui Outro cachimbão aqui Olha só o ouro Acompanha aí que eu vou Levar vocês aqui Para mostrar mais coisa Oi Oi Bora galera Vamos para o pé de jaca Vou mostrar vocês aqui O pé de jaca Olha aí galera Pé de jaca galera Olha que coisa linda Olha que coisa de jaca Só quem tem aí galera Nesse pé aí ó Olha aí Olha aí Coisa Bonita Eita Coisa linda Show papai Aí galera Em busca de cima Só o que tem E aqui a vista Cansa galera É só Coqueiro novo aí Tem um coqueiro Filote coqueiro aí Show de bola Só benção Só benção de Deus galera Meu amigo Marco Hoje eu fui lá Fazer uma ligação Lá na frente E eu estou aqui Mostrando para vocês A riqueza que tem Nesse sítio Conversando pela jaca Aí ó É isso aí galera Aqui de tudo tem um pouco Graças a Deus É Só benção aqui nesse sítio Muita fartura mesmo Tem Bananeira Coqueiro Abacate E tudo um pouco Então galera Esse foi o vídeo de hoje É Espero que vocês tenham gostado É Muito bom mesmo Mostrando para vocês Aqui um pouco da Da Meu Deus E E a jaca galera Forte abraço A todos Até o próximo vídeo Olha aí galera Bastante coqueiro novo Vem de tudo Valeu galera Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Obrigado pela força Pelo carinho E pelo apoio Forte abraço Tamo junto E 21 E E E Obrigado.